E aí gente, tudo bom com vocês? Vocês sabem que eu amo papéis de parede Eu só uso papéis de parede Desde sempre Mas sempre tem aquela pessoa que pergunta Por que você não usa temas? Os temas são bem legais e tudo mais Então eu resolvi trazer pra vocês em vídeo Eu testando temas Tumblr No meu celular Pra quem não sabe, pra quem é novo por aqui Eu uso o A7 2017 Vai fazer agora em novembro, um ano que eu tô usando O A7 E essa capinha aqui eu comprei numa loja aqui perto de casa Não foi nem na internet Então se vocês quiserem me mandar alguma case Tô aceitando porque eu sou viciada E também pra quem não tiver tema no seu celular Vou indicar um aplicativo maravilhoso Que tem vários temas top Então já deixa o seu like aí, rola a tela pra baixo Deixa o seu like, tá bom? Que se batemos uma meta legal de likes eu trago aí outros e outros vídeos Testando e trazendo novos aplicativos Que tem essas funções de temas, tá combinado? Comenta na minha última foto Hashtag, vim do Youtube que eu curto seu comentário Se você tiver o perfil liberado Dá uma salqueada e dá curto sua fotocinha E agora bora lá testar esses temas aí Que realmente eu estou curiosa Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu sou apegada Aos meus papéis de parede Então bora lá Vamos primeiro aqui na loja de temas Que já tem no meu celular, né? Que a Samsung disponibiliza Se você não tiver um Samsung Eu vou indicar um aplicativo Então fica aí que vai ter aplicativo Pra você tá baixando E tá testando muitos outros temas também Eu não gosto muito de tema Porque às vezes muda, né? O ícone E isso me incomoda Porque eu fico confusa Não sei onde tá o quê Que eu tô pesquisando Que eu tô procurando Que é o Populares e Gratuitos Vamos ver essa aba aqui Que é a aba que eu gosto Ó, tem vários aqui Por enquanto nada ainda me chamou atenção Assim Olha que lindo esse de Flamengo Pro verão agora vai ficar top Vou testar Vou baixar pra poder testar junto com vocês, tá? Vocês querem que eu teste? Então eu vou testar Vou botar na tela inicial É, não ficou muito bonito não Não gostei muito não Bora trocar? Não gostei Vamos pra outro Eu lembro muito do meu J7 Quando eu usava Olha esse que lindo Gostei, gostei Vamos baixar E vamos testar também A imagem não tá muito em boa resolução, né? Vamos combinar aí, ok? Porém, eu curti Ficou mais ou menos Vamos testar mais Olha Lindo, lindo, lindo demais Adoro muito esse tipo de papel de parede Eu acho que fica super bonito Olha que lindo Gente, fica muito bonito Nossa Meu celular até parece que é fake, sabe? Parece que é uma tela É, sei lá, um print Gente, amei demais Já que poderia deixar esse aqui, né? Mas vou testar mais Vamos ver no novo Na aba novo A maioria aqui é pago Mas olha esse aqui Aquela que acabou de se falar Que não ia pagar E já está amando Um de dois reais Gente, que coisa mais linda Vou printar Vou printar Ah, não, não pode printar, né, gente? Porque burro Faria isso, né? Gente, esperta no caso Vai lá, vai printar Pra não poder pagar E não pode Ai, que legal, né? Ah, é por isso que eu tava achando estranho Eu tava na aba de papel de parede Caramba, eu sou muito burra Por isso que eu não tava mudando os ícones Gente, eu preciso ser estudada Mas vamos ver aqui na área de temas De verdade agora, né? Amei essa caveira aqui também A minha mãe já usou esse Eu já baixei uma vez no celular dela Eu vou... Ah, esse aqui, ó Mas tem uma na versão roxo Que ainda é mais lindo que esse rosa Muito mais lindo Ah, o de flamingo É o que atualmente O que atualmente Atualmente ela tá usando esse de flamingo Que fica a coisa mais linda Pra quem curte Vocês chegaram a perguntar Então, ó O nome do tema é esse Flamingo Love Vou testar esse Porque estamos aqui testando Eu tenho que testar, né? Não faz sentido eu não testar Se vocês quiserem mais vídeos assim Nessa pega De eu testando mais papéis de parede Mais temas Deixa seu like aí, tá bom? E me contem aí nos comentários Se vocês gostam desses vídeos Prontesco Olha, até que eu gostei Apesar de ter ficado bem diferentão Nossa, gostei bastante Acho que ficou bem bonito Eu tô pagando com a língua legal Falo que tá feio E depois eu acho bonito Então esse é um tipo de tema Que eu usaria Sim, usaria Com certeza Agora bora pro aplicativo Que eu já indiquei, na verdade Em um outro vídeo Um pouquinho antiguinho Aqui no canal Se não me engano Já faz uns dois anos Que eu fiz esse vídeo O aplicativo se chama Mais Home O link vai estar aí na descrição Tá bom? Pra vocês não ficarem perdidos E aí quando você abre ele Aqui temos a opção Categoria Você consegue escolher por categoria Ok? Tem vários aqui Vários, vários, vários Ó, vintage Tem vários tipos Tem por cor Digamos que eu escolho roxo, né? E aí vai aparecer os novos E populares Tem aqui a aba de novos Ó Tem vários E tem o popular Que também é interessante Eu gosto sempre de ir no popular Pra saber exatamente O que as pessoas estão mais usando E aí vai que, né? Já é lindo, maravilhoso Já baixa, já usa E já acabou o meu trabalho Aí mostra aqui um preview De tudo que vai mudar E é isso que às vezes Eu não gosto muito, né? Porque realmente Fica muito confuso pra mim Ó, esse aqui também é maravilhoso Olha esse Dream É bem diferentão Bem neon Acho que deve dar umas coisadas na vista Mas de boa Olha esse que show Pra quem realmente gosta de levar Toda a época, assim Que você tá vivendo, né? Pro seu celular Imagina você mudar o seu celular Na época do Halloween Olha que show E é gratuito, tá, gente? Gratuito Ó, gente Às vezes quando eu coloco aqui em abrir Meio que dá um bug, né? O que eu tô costumando fazer Então É, por exemplo Voltar Ó, volto aqui Clico nele de novo E aí já aparece como realmente Já tivesse feito o download E aí eu escolho Decorar por parte Ou decorar Vou botar pra decorar Por completo, né? Porque eu achei que ele é muito, muito lindo Esse tema Então eu quero todos os ícones Todo papel de parede Tudo E aí eu vou carregar Aí vai sair o que eu tava usando antes E pronto Vai entrar esse Ó Clico em ok aqui E pronto Olha isso aqui, gente A cara do verão Que maravilhoso E aí, gente Como eu falei Vocês vão organizando, ó Bota aqui Olha que lindo Aqui você consegue tá vendo Nos novos Ou seja, realmente Os aplicativos que eu baixei recentemente É algo até que O meu próprio celular não me avisa, né? Fica tudo misturado Os mais usados, ó Câmera e calculadora A pessoa que só tira foto faz conta E aqui tem a opção de todos, ó Todos, todos, todos A diferença é que esse não ficou dentro de pasta, né? Tipo, ó Gente, a coisa mais linda e perfeita, maravilhosa Amei demais Achei bem diferentão Então vocês encontram bastante temas aqui É só vocês ficarem procurando Tem vários bem diferentões Uns mais comuns Olha que lindo esse Gente, é a cara do verão Olha que coisa mais linda Pelo amor de Deus Vou escutar lá também Achei maravilhoso Sério Muito, muito lindo Eu não vejo a hora de eu ir pra praia Com certeza eu vou testar um desses temas E vocês vão estar acompanhando Porque eu vou mostrar pra vocês em vídeo Pode deixar Porque caramba, muito lindo Amei demais Então escolha aqui, ó Decorar Pra ir tudo que tá no tema Eu quero Se você não quiser que venha todos os ícones e tudo mais Você escolhe a opção daqui Que fica decorar por parte Aí você seleciona o que você quer Olha que coisa mais linda, gente Amei, 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 amei Gente, coisa mais linda Olha isso aqui Nossa A cara do verão E aí ao invés de você escolher, por exemplo, aqui A experiência da Samsung Você vai escolher a experiência do aplicativo mais home Porque é ele que vai realmente personalizar o seu celular, tá bom? Gente, eu vou tirar o casaco Tá muito calor Pelo amor de Deus Que isso Tô morrendo aqui Ele parece ser confuso no início Mas não é, tá bom? Assim que você pegar o jeito Você vai conseguir mexer melhor Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se puderam ver Que realmente dá pra personalizar o seu celular Além do normal, né? Certas coisas são pagas Então não dá pra fazer Mas vocês querendo Vocês pegam Conseguem tá comprando aí Algo mais personalizado Algo mais bonitinho Porém, eu no momento Prefiro realmente estar usando tudo gratuito Então eu dou as dicas pra vocês Que forem assim como eu Tá usando também, ok? Então deixa o seu like Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aí abaixo Se vocês querem mais vídeos assim E comenta aí abaixo também Quais dos temas Vocês já estão correndo Pra eu poder baixar Então é isso Eu guardo vocês lá no meu Instagram Um grande super papo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau